O homem é um ser emergente, ele está sendo sepultado e quando retorna, ele retorna ressuscitado em forma de ressurreição para uma nova vida. Aqueles que aceitam a Jesus por único e suficiente Salvador, que recebem o Senhor de sua vida, na verdade movem para o mundo e o que fazemos com o morto? Nós nos sepultamos, o batismo é símbolo de um sepultamento daquele que morreu para o mundo e ele também retorna para uma novidade de vida, é assim que nós vemos em Romanos no capítulo 6. A igreja evangélica, a sembréia de Deus, principalmente ela, não faz batismo de criança porque o batismo é para o cumprimento da justiça e o batismo é um ato voluntário daquele que aceitou a Jesus por Salvador. Logo, se nós batizarmos uma criança, essa criança não poderá dizer assim, eu quero ser batizada porque creio, porque ela não tem condições disso ainda. Então nós temos uma idade média de ser de 12 anos de idade, 11, 12 anos, em que uma criança de 12 anos, ela pode dizer, eu quero ser batizada nas águas, eu quero ser cristão, eu quero servir a Deus e cumprir a justiça. A ordem de Jesus, depois de ressuscitado, que ele apresenta aos seus discípulos, mais precisamente em Mateus capítulo 28, versículos finais, 18, 19 e 20, Jesus diz assim, é me dado todo o poder dos céus e da terra. Cristo, ele recebe toda a glória dele, porque ele ressuscita dentro dos mortos, vencendo a morte, o único que vence toda a morte, e ele então diz, é me dado todo o poder dos céus e da terra. E dão a ordem aos seus discípulos, e essa ordem serviria a todos os discípulos que viriam dizendo, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai e do Pírito e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que nos têm mandado. E ele prometeu a presença dele conosco, cumprindo a palavra dele, quando em Marcos, já no capítulo 16, ele diz assim, que ainda é poder para pegar serpentes, falar novas línguas, expulsar demônios, curar os enfermos, e aquilo que nós recebemos de graça pelo poder do Evangelho, nós temos agora esta ordem de Cristo Jesus, e a igreja cumpre, cada um de nós, esta ordem de pegar o Evangelho para a salvação das almas, não é apenas dos pastores que tem aqui no público, os presbíteros e evangelistas, diálogos ou qualquer obreiro, esta ordem de pegar o Evangelho não é necessário ter um dom especial. Todo cristão, ele tem a obrigação de contar para o próximo, aquilo que Jesus fez em sua vida. É uma lei que é tão grande ser salvo, que a pessoa não se contenta em ficar quietinha, ele tem que falar, ele tem que falar. Certa vez Jesus liberta o endemoniado, e Jesus diz para ele, olha, vamos falar de prato de alguém. E aí depois de liberta, ele não aguarda, porque Jesus queria ficar em oculto naquela religião, mas ele sai falando de Jesus, daquilo que Jesus fez por ele. Na verdade, o coração agradecido, que recebe o perdão dos pecados, ele é tão agradecido, que ele prega o Evangelho e fala daquilo que Jesus fez. E a consequência disso é ele e você, nós somos salvos e estamos aqui nesta noite, porque alguém pregou o Evangelho. Alguém chegou até você e disse, olha, eu conheço alguém que perdoa os teus pecados. Alguém chegou em você e disse, eu conheço alguém que te dá uma nova vida. Eu conheço alguém que é a solução espiritual para a tua vida. Este alguém é Jesus, vivo dentro dos mortos. Este Jesus te salva, escreve o seu nome no vivo da vida. Este Jesus te dá uma nova vida e te garante a vida eterna. E então o Espírito Santo atua em seu coração e você diz, eu quero esse Jesus, eu quero essa bênção para mim. E recebemos essa bênção. E se tem alguém nesta noite que ainda não recebeu a bênção de Jesus, o meu Salvador, esta noite também é noite de salvação, como todo momento é o momento de ter salvação. Não apenas esta noite. Jesus salva o perdido pecador, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Basta você pregar o Evangelho e o coração arrependido aproximar de Jesus. E Jesus diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, não lançarei fora. Nós temos 15 candidatos nesta noite. todos eles aceitaram a Jesus pelo Salvador. Alguns deles, você vai olhar, se conhece, vai dizer, quem imaginaria que essa pessoa seria o outro salva, não estaria na igreja para ser batizado? Você mesmo vai dizer, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. mas, na verdade, eu não sei por que eu estou aqui. Eu não sei o que Deus viu em mim, mas a Bíblia diz que Deus, por sua graça, na pessoa de Cristo Jesus, Ele não olhou por aquilo que nós tínhamos condições, mas exatamente Ele olhou para a nossa miserabilidade, miseráveis pecadores. E Deus estendeu a mão e disse, vinde a mim, todos vós que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos alegarei. Nós chegamos para Jesus e realmente recebemos este alívio. Amém? Ele nos alivou das nossas cargas. Nós vamos já, nesse instante, só apresentar os visitantes e já vamos partir para o batismo nas águas. As pessoas virão aqui à frente e para que vocês possam conhecê-los e um aluno chamado aqui por nome e fica mais fácil. Eu perguntava se eu ia chamar por ordem alfabética ali atrás e eu brinquei. Primeiro na reta, eu vou chamar ele que está na pista. e sobrou para o Gildão. Gildão André de Souza. E varão, guerreiro, valoroso. Aleluia! E aceitou a Cristo Jesus por um insuficiente salvador. Aleluia! Glória a Deus! Vitor José Pereira Honório. O Vitor, que é da congregação do bairro São Benedito. Aleluia! José Benedito Eduardo Ribeiro. José Benedito, que o filho já é, já é verde, já é. Tomou essa decisão. É uma bênção de Deus. Samuel Giovanni da Silva. Débora Cristina da Silva Lourenço Costa. Aí vem a Débora. Aleluia! que é uma grande bênção. Está completando a bênção hoje. O Edel Iuri Lourenço Gabriel. aí eu entro, que foi sorridente. O que é que está aí dentro do meu irmão, né? Vanessa Sancho Simões de Assis. Está aí nosso irmão. A bênção de Deus. Aleluia! Rubiana Ribeiro do Vale Souza. Rubiana Ribeiro do Vale Souza. A bênção de Deus. António de César Ribeiro. Davi. Davi. Dei a gente, falei mais chique, né? Ele. Dei a gente. muito bem Davi Flávio Luiz de Assis que é esposo da irmã Vanessa aleluia muito bem Mateus Gabriel Ferreira que é lá do barco de São Juliano Mateus não chegou ainda? não Marcos Paulo Soares Bota da congregação da Eletrônica também desse nas águas hoje Samanta de Cássia Bapitista muito bem está aí a Samanta Júlia Samara Angus de Onveira a Júlia que é filho de Atenão Vanderlei irmã Néia muito bem estão aí esses candidatos ao batismo os irmãos observando você que não foi batizado ainda poderia estar aqui se quiser ainda dar dentro é só falar com o presbítero André que ele dá um jeito lá viu eu quero batizar hoje tomei a decisão para que eu batizar agora sem problema vai lá falar com ele lá e está resolvido amém? então está atento ainda está atento de você tomar essa decisão então nós temos aí esses irmãos aleluia e vamos passar pelas vagas o ministrante será o pastor Everton Isaac Gonçalves que está ministrando o batismo nesta noite ele também é um pastor na congregação da nossa igreja ali no bairro da Eletrônica e aí o Anópolis eu falei o Anópolis vocês que entendem a Eletrônica Glória a Deus vamos nos colocar de pé maravilha traga o aleluia o monge Jesus é tão bom tão maravilhoso ele salva liberta purifica mais um candidato que é o Gabriel está chegando amém? amém? aleluia é o filho da irmã Edilene tomou a decisão também está na igreja há muito tempo os pais irmãos incentiva seus filhos você pai não pode obrigar de espécie alguma que seu filho seja um crente de espécie alguma mas você pode dar um exemplo de vida cristã um exemplo de pai cristão de mãe cristã o seu exemplo não vai incentivar ou vai incentivar a sua filha não obrigando você tem que ir para a igreja eu sou obrigado a ir não com o seu exemplo ele vai dizer pai, mãe eu quero ser batizado nas abas eu quero seguir o mesmo caminho que vocês estão seguindo esse caminho é bom maravilhoso eu quero seguir esse caminho aleluia isso é bom e maravilhoso amém? aleluia nós estamos aguardando só o Gabriel chegar está chegando aleluia glória a Deus uma vez uma vez alguém com o pastor está demorando muito com o batismo com Jesus tem gente que aceitou Jesus com 50 anos de idade Jesus te esperou 50 anos você não pode esperar 5 minutos uma vez eu perdi o evangelho pode ser uma irmã de 82 anos imagina gripada no mês de julho alguém com o pastor vai matar a irmãzinha quando ela saiu da água que ele é preocupadinha mas se confiando ela saiu sem gripe Gabriel vamos lá em nome de Jesus amém? firme? aleluia você que decidiu amém glória a Deus vamos orar por estes irmãos irmãs novos irmãos irmãs vão descer as águas nesta noite isso é uma bênção de Deus é um testemunho público de pé alguém está com vergonha de pé em pé aqui na frente não eu não estou não aleluia querendo Deus graças te damos por cada vida aqui a frente te damos graças Senhor para aqueles que evangelizaram que fizeram parte da conversão daqueles a quem tu usou em aconselhamento em oração em palavra em estudo em ensino mas Deus te damos graças pelos dirigentes das conversões damos graças Deus querido pelos professores e professores da escola bíblica dominical de crianças porque trabalham evangelizando cumprindo a tua palavra aleluia e nos dá alegria de ver o resultado da tua igreja crescendo e cumprindo a tua ordem Jesus e também ver o que tu tens feito na vida destas pessoas graças te damos meu Senhor te levando também pelo ministrante desta noite pastor Everton ó Deus aqueles que vão descer as águas batismais e das promessas feitas ó Deus em cumprir a tua palavra que teu Espírito Santo continue e com a providência do céu em cada coração e movendo todas as coisas para a glória e para a honra do teu santo e precioso nome amém Senhor amém então de assento nós vamos cantar o hino 389 os cantos da pronta saindo e estarão chegando ali para depois para o grande batismal juntamente com o presbítero o pastor Everton hino de número 389 pastor Ricardo para a honra senhora o o que é o o o o o o o o Amém. 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 Você promete ser fiel a Deus e cumprir a palavra de Deus em toda a sua vida até que você vem? Sim. Oitante então, mediante a sua missão pública de pé, eu, como ministro e mulher de batalha do Pai, cumpriria com meus filhos. Glória a Deus! 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 O Senhor está na vontade de fazer o que está aqui na sua vida? Sim. Você acertou a Jesus Cristo como seu único insuficiente salto do mundo? Sim. Nesta noite, você promete ser fiel a Deus, cumprir a Palavra de Deus em todo o seu bebê, até o que isso vem? Sim. Pois não tem, então, mediante a sua função da luta de bem. Eu comiço o projeto de batismo do Pai, que brilho para os Espíritos. Beba, você aceitou Jesus Cristo como seu único insuficiente salto do mundo? Sim. E ele me respondeu a vontade de você estar aqui nesta noite para cumprir o arco batismal? Sim. Você promete ser fiel a Deus, cumprir a Palavra de Deus em toda a sua vida, dormindo o Espírito Santo? Sim. Portanto, então, mediante a sua função da luta de bem. Eu comiço o Evangelho de batismo do Pai, que brilho para os Espíritos. Amém. 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 Você aceitou Jesus Cristo como seu único insuficiente Salvador? Sim. Você promete ser fiel a Deus os ensinamentos que você vai aprender na casa do Senhor por toda a sua vida ou até que Cristo venha? Sim. Portanto, então, mediante a sua condição, vamos ver de pé. Eu, o comunista evangélico, partizando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, do Espírito Santo. Pai, do Espírito Santo. Pai, do Espírito Santo. Queria responder a vontade de começar aqui nesta noite? Sim. O irmão que aceitou Jesus Cristo como seu único insuficiente Salvador? Sim. Promete ser fiel a Deus por toda a sua vida, cumprindo a palavra do Senhor, a Deus, 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 a Deus. A Deus, 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 a Deus Mas, Salana, a irmã de Senhor Jesus Cristo é como seu único suficiente irmão. Sim. É livre e espontânea a vontade que você está aqui na vida. A irmã promete ser fiel a Deus, cumprir a palavra de Deus por toda a sua vida. Bem, portanto então, mediante a sua função, eu ganho de fazer a vida, que eu vou fazer a vida de partizão de meu pai e os seus. Graças a Deus! Salve-me, o irmão já serviu a Jesus Cristo como seu único suficiente irmão e salva-louro. Sim. E é livre e espontânea a vontade que você está aqui nesta noite. Sim. Promete ser fiel a Deus, cumprir a palavra de Deus e ensinar a Deus que o irmão vai aprender na casa do Senhor. Sim. Portanto, vem dar um beijante a sua função, o meu perpétuo. Eu, como ministro do Evangelho, partizando do Pai. Amém. 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 por toda a sua vida, ou até por tudo isso que vem, portanto, atentamente a sua função do meu de pé, eu como ministro da bandera de batização do Pai, do Filho e do Espírito. Aleluia! Agora é Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Esta é a última candidata, o último candidato nesta noite, e poderia ser você se você tivesse realmente trinta palavras de Deus, aceitava Cristo realmente como seu único e suficiente Salvador e concluísse também a Palavra de Deus. Hoje ainda é eterno. Irmãs da minha sede, é perigo espontânea com a verdade e a mensagem dessa igreja? Sim. A irmãs que aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. A irmãs que promete ser fiel a Deus, cumprir a Palavra de Deus em todo o seu poder ou até que Cristo venha? Sim. Então, então, mediante a sua publicação, nessa igreja, eu vou me desculpar de Deus, eu badeço meu Pai, o meu e o nosso Deus. Muito obrigado. Deus do Senhor, vamos nos honrar de pé, nos dar graças a Deus. Senhor, nesta noite o Pai, te louvamos, Senhor, por essa grande bênção, Senhor Deus, que eu tenho a Palavra. Senhor, o tempo, essas almas, Senhor, vendendo aos teus pés, com o Cristo que lhe traga a Palavra, nós te louvamos para ele, Senhor, que eu tenho evangelizado, para que eles lhe venham ensinado, Senhor, e por essas vidas que decidiram, o Pai, eu tenho que cumprir, meu Pai, eu tenho que cumprir, meu Pai, eu tenho a Palavra. Senhor, nesta noite também há vidas aqui que ainda não são batizadas e ainda não aceitaram o batismo. Pai, na vitória, Senhor, nesta noite, eu tenho que salva essas almas, Senhor. Tome-te os corações, o Pai, com o teu poder, com a tua glória e com o teu Espírito Santo. A igreja de povo, a igreja de exalto, a igreja de glorificar nesta noite, porque o teu nome é exaltado, o teu nome é glorificado nesta noite. A Palavra é cumprida, Senhor, a honra e a glória do teu santo nome. Senhor, o Pai, eu tenho que cumprir, eu tenho que cumprir. O Pai, eu tenho que cumprir. Aplausos. Aplausos. Obrigado.